olá pessoal mostrando pra vocês aqui um cacho de banana que nós trouxemos do sítio e agora só chegou o momento da gente retirar as pencas né tem muita gente que gosta de comer a banana cozida colocar farinha colocar um pouco de açúcar então chegou o momento da gente cortar e tirar as pencas é isso que eu vou fazer agora beleza aqui já cortei duas pencas duas pencas não três pencas já cortei e tem mais lá são três pencas que eu cortei até o momento vamos cortar mais três lá eu cortei mais três pencas né tem que a faquinha então mostrando pra vocês olha só que bacana estou colocando na mesa aqui porque daqui a pouco eu já vou começar a distribuir essas bananas aqui para aquelas pessoas que entraram em contato comigo que pediram ah eu quero uma penca eu quero experimentar essa banana e sem sem produto químico legal é bacana essa interação né o pessoal interagindo aí com os vídeos se inscrevendo no nosso canal isso ajuda bastante motiva bastante a gente continuar fazendo esse trabalho mostrando pra vocês e amanhã tem vídeo novo você que não se inscreveu inscreva-se no nosso canal amanhã tem vídeo novo mostrando o resultado daquela muda aquela muda nova que eu que eu tratei ela né ela já soltou uma grande quantidade de raízes e amanhã eu vou fazer o vídeo e vou postar ao final do dia eu espero você lá deixa eu cortar o restante da banana aqui e aí eu